O Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naltragar, te levam Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre chegou a abundância, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá afindar, fica comigo ao meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro, a porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naltragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.